Semana do BB 2018, show de talentos, todos juntos pela primeira infância Ouça o meu coração, sinta um pedaço do céu Amor, galera, de uma voz, amor, galera, de um milhão Quem gosta de rodeio, o mais forte morrião Se não tem um mar de ver, o outro mundo se arrumou Amor, galera, de uma voz, amor, galera, de uma voz, amor, galera, de um milhão Amor, galera, de um milhão Amor, galera, de uma voz, amor, galera, de um milhão 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 A CIDADE NO BRASIL Vem se amar com você, vem comigo que se aguanta. Vem comigo que se aguanta. Vem se amar com você. Amém. 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 O que é isso? 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 A magia do amor É só por sobrar contigo Caraca e o amor A magia do amor É só por sobrar contigo Caraca e o amor A magia do amor Música 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 Obrigado.